E aí gente, beleza? Bem-vindos de volta a Hollow Knight. Eu sei, faz sei porque eu não coloquei vídeo, mas cara, puta que pariu, essas duas últimas semanas foram foda pra mim. Eu fiquei gripado, daí beleza, eu fiquei já mais gripado do que eu costumo ficar. Mas beleza, tudo bem, né? Depois de um tempinho melhorou a gripe e tal, só tinha bastante catarro e tal no nariz, mas beleza. Eu vou espectorar isso aos poucos, normal, sem absolutamente nenhum remédio, o tempo todo. O que deu resultado? Eu peguei uma puta de uma sinusite do cacete e daí eu fiquei tomando remédio por tipo 10 dias. Mano, esse remédio me deixava com sono, eu continuava com dor de cabeça. Mano, essas últimas semanas foram foda, tá bom? Então me dá uma trégua por causa disso. Mas beleza, estamos de volta, então vamos lá já marcar a live. Vamos fazer assim, eu estou gravando isso no dia 16 de outubro, que é uma quarta-feira. Então vamos marcar pra próxima sexta, então vai ser no dia 25 de outubro, eu acho, se não me engano. 25 de outubro, eu acho que é isso. Então a gente combina de fazer a live nessa sexta-feira, dia 25 de outubro, a partir das 8 horas, beleza? Que é quando eu costumo colocar os meus vídeos de noite e daí dá tipo o tempo de eu chegar do trabalho. Caramba, deixa eu ver, eu consigo chegar do trabalho nessa hora e me preparar tudo e tal? Ah, acho que eu consigo, acho que eu consigo. Vamos fazer, vamos combinar pra 8 e meia, vai, 8 e meia, essa meia horinha é, acho que vai ser melhor. Então 8 e meia, dia 25, sexta-feira, a gente faz, a gente começa a live, então beleza? Daí a gente faz, então, eu acho que o meu jogo travou, tá bom, ele já destravou. E é isso, eu não sei quantos episódios que vai dar essa gravação, então já tô falando agora e daí eu já falo no final de novo, porque daí pelo menos já tá certo. Então tá, agora é isso dito, vamos ao episódio de hoje que eu não faço a menor ideia. Provavelmente o episódio de hoje pode ser muito, muito pequeno, pode ser muito grande, eu não faço a menor ideia. A gente vai fazer algumas coisinhas que eu queria fazer, algumas pendencinhas. É, basicamente, mais um episódio pra, tipo, eu combinar com vocês, ó, vai ter live na sexta que vem, hein, caramba. 8 e meia, e é basicamente isso. Então a gente vai fazer algumas pendencinhas. A primeira é, eu consegui, como se diz, negócio suficiente. Então eu tenho 1800 agora, negocinho dos sonhos, então eu vou ganhar mais um presentinho da, da, da mulherzinha vidente. Ahá, portador, você tornou... Mano, eu imagino que também ia ser muito ruim eu ficar fazendo essas vozes, né, quando eu tava gripado, né, caramba. Ainda bem que realmente eu não fiz. E daí chegaram para o ferrão dos sonhos, olha tão grande. Sim, a hora chegou, o ferrão dos sonhos, e você também, portador, é hora de vocês dois despertarem. Hã? Mas, é, isso não é meio irônico com o ferrão dos sonhos? Ah, isso é isso que você coletou, a esperança que ainda existe nesse reino antigo, puro potencial. Deixe ele percorrer você e entrar no ferrão dos sonhos. Uh, ele vai ficar tão grande, tão lindo e forte. Segure-o no alto, portador, desperte. Hã? Eita. Eita, ferrão dos sonhos despertado. Para carregar e cortar com o ferrão dos sonhos. O ferrão dos sonhos está aprimorado, ele pode invadir até a mente mais protegida? Corri, corri! Ah, sim! Você ganhou um achievement, parabéns! Nenhum sonho pode se esconder de você agora. Você pode espreitar nos lugares mais sombrios. Você só precisa encontrar a forma certa. Encontrar a forma certa? O que você fará com esse poder, portador? Quais memórias você vai caçar? Ah, faço o que desejar, minha promessa está cumprida. Que os crimes de minha tribo sejam limpos do tempo, como o resto do reino. Ah, tá bom. Eu como rei, enfim, é uma longa história, eu sou rei de tudo aqui, tá? Eu perdoo você e toda a sua tribo. Você pode beijar a noiva, alguma coisa assim. O ferrão dos sonhos foi completamente despertado. E mesmo assim você coleciona essência. Talvez eu tenha instalado uma obsessão em você. Eu, eu literalmente acabei de... Bom, enfim, continue com isso então. Estou feliz em esperar e assistir seu progresso. Depois de ter coletado 2.400 essências, volte até mim. Eu não tenho mais presente para dar. Mas você se provaria o portador de minha tribo. Aguarda! E aí, esse ferrão vai ficar tão grande, forte e músculo. Eu quero muito ver ele nessa hora. Este reino está cheio de velhas lembranças. Lindas e grotescas. Procure-as, revele-as e colete essências. E aí, quem sabe você vai pegar um amuleto que você tanto quer. Tá bom, tá bom. Você me convenceu, cacete. Então vamos lá. Antes de mais nada, ver o que é o esqueminha que estava falando. Ah, tá. Tem que segurar mais. Eita. E para baixo. Tá, e daí para cima. Eita. O que eu fiz? O que eu fiz? Hã? Eu ganhei pontinho? Hã? Eu não sei se eu entendi. 1807. Eu perdi? Eu estou perdendo? Não, mano. Como assim? Oh, meu saco. Tá bom. Eu acho que isso é uma das coisas que vocês me explicam na live, né? Acho que é melhor. Meu jogo minimizou. Oh, caramba, viu? Hum, tá tudo bem? Tá todo mundo aqui? Tá. Beleza. Deixa eu fazer um negócio só para garantir. Vai, só para garantir. Ok, estamos de volta. Está tudo certo. Espero que vocês tenham visto a primeira parte que eu gravei. E se eu perdi tudo que eu gravei, enfim. O meu ferrão dos sonhos é, tipo, muito fantástico agora. Ele é despertado e tal. O que é meio irônico, mas tudo bem. Ok. Então vamos lá. E se vocês me... Eita, ficou ali, mano. Mas... Por que que ficou ali? Por que que isso faz? Ah... E se eu fizer só isso? Não? Tá bom. Vocês me explicam na live. Porque senão eu vou ficar perdendo muito tempo com seja lá o que raios eu fiz aqui. Se bem que eu ainda pretendo fazer algumas outras coisas aqui que podem ser relacionadas a isso. Então tá. Eu fiquei zanzando, jogando, tipo, aleatoriamente aqui. Só vendo as áreas que ainda faltavam algumas coisas. E colocando, tipo, os amuletinhos aqui nos NPCs que a gente pulou no caminho. Eu tentei me organizar um pouco. Eu ainda tenho certeza que ainda tem coisa que ainda falta e tal. Mas, enfim. Hum... Ferrão despertado, né? Hum... Ok, tá bom. Mas, enfim. O primeiro lugar que a gente vai, na verdade, é aqui. Na cova de lixo. Eu achei um lugar muito legal. E que eu realmente queria ir pra lá. Então é pra lá que a gente vai. Eu só não vejo qual que é o caminho mais perto dessa bodega. Puta que parecia tudo muito longe. Mas tudo bem. Vamos chegar, então, aqui na cova de lixo. E daí eu volto lá, então. Calma aí, cacete. Onde que eu vou? Beleza. Era aqui, onde tinha esses bichos estranhos aqui, que tiram dois hits. E que, como vocês podem ter percebido ou não, pelos meus pontos de vida, eu fui acertado por eles. Era aqui. Aqui tinha uma coisa que eu, aparentemente, passei despercebido. É... Que é muito estranho. Eita, pelo... Ah... Aqui... Tinha essa cova de lixo. Daí tinha uns baúzinhos aqui e tal. Ó, tem mais um. Olha só que legal. Ah... E daí tinha isso. Aqui. E eu... Queria inspecionar. E é uma chave simples. Eu tenho uma chave simples. Então vamos abrir, né? Eu acho que nada é melhor do que... Eita, peraula. Ah... Eita! Obteve sintonizador de deuses? Aparelho que ressoa com seres de grande poder. Busca os deuses de Hollow Knight e sintoniza seus poderes através de sua força cinta. Mano. Mano. Não, você não vai me dar mais um objetivo pra fazer aí por toda a negoc... Não, não, não. Para com isso. Para com isso. Para com isso, jogo. Você está sendo ridículo já. Para de ficar me dando objetivo, cara. Para. Para, é sério. É sério. Eita, peraula. Não. Por que que... Por que que só tinha umas borboletinhas? Tem mais alguma coisa aqui pra cá? Ah, tem um caminho pra cá? Tem mais caminho pra cá? Tem ainda mais caminho pra cá? Ah, mas aí da onde eu estava? Não, né? Eita. 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 Onde é mais eu estou indo, cara? Ah. Ok. Meu jogo está se travando levemente. Onde eu estou? Eita. Onde eu estou? Onde eu estou? Eu não tinha essa área aqui, não? Estou levemente confuso. Confuso. Eu não... Meu computador está travando bastante, hein? Isso é muito legal. Eita. Olha, eu realmente não... Onde eu estou? Eita. Sério? Tinha uma entrada aqui? Caramba, mano. Que da hora. Que da hora, mano. Isso é muito legal no Hallownest. Essa... Essa... Dark Souls... Ação... Do... Do... Hollow Knight, né? Eu falei Hallownest? Tá. É claro que tem. Meu jogo está travando de novo. Eu realmente espero que isso não aconteça durante a live. Ah, entendi. Mais um segredo. Quem raios é você? Quem raios é você? Fluky Eremita? Mãe, mamãe, faz horas de jantar Hã? Segura, pequenas irmãs Guau 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 Mais forte Guau guau Maior mãe Crescer, crescer, bom e molhado Um barulhento, guau guau Assustador em cima, fiquei aqui Guau guau mãe, manda o tesouro juntar Ok, é, eu venho aqui com o amuleto de fluxo qualquer hora, é, ok, tá bom, é, deixa eu marcar no mapa, né, porque daí depois eu, não, calma aí, então, é, não, calma aí, calma aí, então aqui, mano, não existe essa área, ah, tá, é que eu não, caramba, é que eu não, é, beleza, e esse aqui remove, beleza, e tem um ícone lá do negócio, hum, ok, ok, pessoa, é, coisa, sei lá, eu esqueci qual que é o seu nome, eu vou indo nessa, qualquer dia eu volto aqui com um amuleto bem legal, que você vai gostar bastante, ah, enquanto isso eu vou embora, eu vou embora, ok, vamos então ver quais que são os sonhos daquela coisa que a gente desbloqueou, eu imagino que deve ser sonhos muito legais, né, meio que ela tava, ela tava perdida, quer dizer, meio que ela tava presa, hum, mas tudo bem, vamos ver, os seus sonhos, e, tchufi, puta, mano, isso é uma boss fight dos sonhos, cara, af, mano, é uma boss fight dos sonhos, não é, eita, ongoing, pra supremo blasféma, ó seu rastagente, ó seu 소 supremacy senhor o que que é esse, cala a boca eu ainda estou falando, ó ínfimo dos ínfimos, com que direito invades seu tempo sagrado, esse tempo sagrado e esgueire-se daqui suma suma tá bom é me explica como que eu faço isso legal cheguei anor londo ah não lar do deus já tá deve ser tipo perto de anor londo oi gente é não liga pra mim tá eu tô só passando e não fui eu já tava assim quando eu cheguei eu não desafiar a gente é vocês podem me explicar o que tá eu tá escrito desafiar ali eu queria saber o que que eu tomei aqui é me metendo sabe tá ok calma vamos ver uma coisa antes tá um banco maravilha era exatamente o que eu precisava porque eu não tenho mapa dessa área maravilha maravilha o que que é isso ok é eu imagino que se eu der um voo rasante para lá eu vou me arrepender mas tudo bem tá aqui para cima não dá e aqui também não dá então vamos fazer exatamente a coisa que vai nos fazer nos arrepender que é exatamente isso ok eu me arrependi eu não deveria ter feito isso ok e tem água aqui a água dos sonhos oi é tá tudo bem oi tudo bem é entrar tá bom eu entro é onde raios eu tô eu não sei eu devo estar sonhando eu imagino que eu inspecionar eita priola Ah, ok Engraçado que eu só percebi Que isso na verdade foram todos os chefões Que eu enfrentei quando eu vi o Noski Mas enfim, tá tudo bem Não, eu não achei Que isso aqui era tipo uma coisa online De tipo pessoas que Jogadores que colocam o nome deles De mãe mosca Ou rei vende mosca Não, eu não pensei que era isso, tá Eu realmente não pensei que era isso É, ok O que isso significa? Não, eu não quero desafiar isso O que é isso? Não sei o que é isso Não Não, eu não quero desafiar essas coisas Eita, não Não, para, já chega de desafiar isso Eu acho que ele já Eita Como assim desafiar? Eita, mano O negócio tá ficando complicado, hein Eita, é um whizzing Ah não, tá Aqueles carinha da 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 Arena Caramba, mano Olha o Noski Noski voa Eita O colecionador, mano Dentro do Coliseu Armado Caramba, mano Não me fala que aquele cara vai realmente levantar Eita É um Mega Man Eita Caramba, mano É E eu posso tipo enfrentar eles tudo de novo, é isso? Hahaha Tá brincando Não, você tá brincando que ele tá aqui, né Eita, esse Eu ganho alguma coisa se tipo eu ganhar de todos eles Mano, tem mais É o Green Quem é você? Um panteão? O que é um panteão? O que é um panteão, gente? Alguém me explica Tá bom, mano Panteão, cara Seja lá onde ficar isso Eu vou achar vários Eu vou achar vários Vai ser tipo muito legal Eu durmo nos ermos Tá bom Do um panteão também Olha É o O O cérebrozinho lá Grubb, sei lá Alguma coisa assim Ele tinha o nome Estúpido Tão estúpido quanto Grubb Eu não lembro exatamente de você Mas você é da hora Ah, esses são aqueles caras aleatórios Que a gente enfrenta tipo no caminho, né E tipo Vai desafiando eles aleatoriamente Caramba, mano Que da hora E daí tipo Eu posso reviver as batalhas É isso? Olha, mano É o Batman Que da hora Ah, e eu posso descansar aqui Pra tipo Quando eu tomar um couro deles, né Não, beleza Da hora Eu posso até, de repente Brincar com essas coisas Tipo Como se diz Sem gravar Porque isso aqui Basicamente é repetido, né Mas tipo É bem legal saber que Que tem isso E provavelmente Isso libera alguma coisa Mas Bom Pelo menos isso aqui Não parece ser nada Nada de novo Então Vamos ver o Ah Eu imagino que também Deve liberar alguma coisa aqui também Enfrentar eles Não sei Ah Mas vamos ver então O que é que tinha aqui em cima Hum Tinha um desafio Eu tenho que Eita Não, calma Eu nem Eu nem terminei O primeiro Eu não fiz o primeiro Eu não terminei o primeiro Hã? Sim, claro Por que não Hã? Eu sinto que eu vou me arrepender Se eu clicar em começar Daquele jeito Tá bom Vamos nessa Vamos sim É isso aí Ela tá brilhando Vamos nessa Vamos nessa Nada de mal vai acontecer Eu não tenho a menor dúvida Que vai dar tudo certo Vai dar tudo muito certo Eu não tenho a menor dúvida Eu não tenho a menor dúvida Eu não sou um tolo ainda Eu ainda não ganhei esse título Me chama de bobinho Sabe? Alguma coisa assim Mas todo mundo Oi, é só Você por aqui? Hum Legal Ah Eu tenho mesmo que esperar você descer Porque isso é tipo Meio demorado Eita, preolas Eu não reparei Ah, desculpa Ah, tá Ah Ah Eu entendi Ah Eu entendi agora Por que que isso é um desafio Eu tipo Bloqueei bastante coisa, né? Hum Ah Tá bom Isso vai demorar um pouquinho Isso vai demorar um pouquinho Mas eu consigo concluir Esse desafio Não Não Para 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 Ah Ah, cacete Droga Eu fiz cagada Pera aí Desculpa Ah Ok É Isso vai demorar um pouquinho Tem algum jeito De eu fazer um ataque especial Sem tomar hit Eu acho que não, né? Ok 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 O que que você fez agora? Você só berrou agora? Ok Isso vai demorar um pouquinho Mas tudo bem Eu consigo ganhar disso Eita Eita Preola Eu acho que eu não tava dando hit nenhum, né? Eu não tenho certeza Mas quando eu resolvi dar um bem dado Aí meio que funcionou Eita Oi, mosca Eita Não 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 Para com isso Eu não lembro de você Para Cacete Para Não Ninguém gosta quando você faz isso Para com isso Para Isso Isso dá medo Não Filho da puta Não Filho da puta Eu especificamente falei não E ainda tinha medo de filho da puta Era para você não fazer isso Ô meu saco Isso Obrigado Eu tenho que dar um hit forte, é? Ai, caramba Eu não sei Mas eu acho que isso Ajuda, né? Au Caramba Tá bom Ah Caramba Au Eu pelo menos acertei Não Filho da puta Ai meu saco Isso é meio que tipo um desafio Assim e tal Para você se divertir Depois que você terminou o jogo Porque Isso não é exatamente o tipo de coisa Que Você deveria fazer Eu imagino Mano Demora muito para matar esses bichos Cara Eu vou enfrentar mais dois É isso que eu entendi O que? O que? Ah meu saco Isso vai demorar dois anos Tá bom Ai Isso vai demorar dois anos Mano Eu já entendia desse desafio Ah Desafio Beleza Ok Mano Eu fiquei dois anos E tipo Eu não tava conseguindo Matar Isso vai dar muito hit Muito Hit Eu tenho certeza que tinha mais um Depois e tal Mas beleza São desafios Eu entendi Legalzinho E tal Mas enfim Não é o que eu quero fazer Cacete Ah Ok É Vamos sair daqui então É O que vocês acham? É legal a gente sair daqui Acho que é tipo legal Eu imagino que seja aqui Isso Sai Vamos sair daqui Eles não gostam muito da gente aqui também Eu também não gosto muito daqui Então vamos fazer Tá pra todo mundo Pronto A gente saiu É Tem mais alguma Tem mais alguma Algum negócio desses aqui Porque tipo Ele falou Dos negócios dos deuses E tal Isso é É só pra eu poder entrar aqui Ah Pode ser que seja né Ah Então tá Vamos aqui então Pros Campos Do palácio E daí a gente tenta Liberar o carinha lá E daí Depois a gente vê Ai Vai ser longe hein Caramba Vai ser longe pra chegar lá hein Ok Ok Bom beleza Vamos tirar uma selfie então Vai junto aí gente A partida mais tranquila de todas Eita pelo Nem me aconteceu Eita pelo Não 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 Quase Sai O que aconteceu? Eu não sei Ele não gostou da minha selfie Ele não gostou da minha selfie Ele não gostou da minha selfie Ele não gostou da minha selfie